Eu acho que eu preciso... Sérgio, por favor, deixa eu falar com a cabeça da Sérgio. Sérgio, por favor, deixa eu falar com a cabeça. Sérgio, por favor, deixa eu falar. 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 Sérgio, por favor. Sérgio, por favor, deixa eu falar. Sérgio, por favor. Sérgio, por favor. Sérgio, por favor. Sérgio, por favor.